O senhor está chegando, todos quietos, foi dada a partida para esse que é o sextopário, atrasou-se a... Vamos acompanhando. Lá por dentro nós temos Ticontender, 1, 2, 3, cópia da primeira colocação. Ticontender veio para a foto da vitória. Ticontender, Marcos Sampaio, proprietário e treinador, na direção de Andrade. Ticontender, vitorioso neste sextopário.